Ae piranha, quem tá no toque é o DJ Erika original, faz o L sua vaca Ele encosta a buceta no AK Encosta a buceta no AK Encosta a buceta no AK 17 na Marconi, droga vai safada Lá no Capão Redondo, droga vai safada Ae piranha, quem tá no toque é o DJ Erika original, faz o L sua vaca É no, é no, é no passinho, no passinho do bonequinho No passinho do bonequinho, no passinho do bonequinho No passinho do bonequinho, balança os braços pelo No passinho do bonequinho, no passinho do bonequinho Ele encosta a buceta no AK Encosta a buceta no AK Encosta a buceta no AK 17 na Marconi, droga vai safada Lá no Capão Redondo, droga vai safada 17 na Marconi, droga vai safada Lá no Capão Redondo, droga vai safada 18 na Marconi, 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 droga vai safada Obrigado.